Tomara que o Connors esteja em casa e com o Alter Ego reptiliano dele sob controle. Doutor Connors? Doutor Connors? Tá aí? Há quanto tempo você tá tocando? Então a gente tá procurando o lagarto. Olha ele e a esposa. O quarto do filho. Com os brinquedos. Meu filho tem um desse. O filho dele não deve visitar há anos. É, coitado Doutor Connors. É uma vida sofrida, né? O Connors tava aqui sim. E lutando pra sobreviver, pelo visto. Hum, o que é isso? Pesquisa de recombinação genética? Ele voltou aqui pra se curar. É, tentando se curar, né? Mas é difícil fazer experimentos na sua sala de estar. Tudo detonado. O que o Craven fez com você, Doutor? É, o lagarto ativou, né? Ele arrancou aqui? Como é que você ainda tá de pé? Olá! Tem até passagem secreto na casa dele. Sem números no teclado. As teclas tocam notas. Será que o código é uma música? Eu vou procurar na casa alguma coisa musical. Ah! Pô, meio mole. Talvez tivesse outro jeito de fazer esse puzzle, mas... A tentativa errou aqui eu consegui. O Connors adora um segredo. Esse lugar devia... Proteger ele e a família dele quando ele se transformava. Os sensores ativaram as câmeras de segurança... Caraca, o lagarto. Muito foda. Mas tá pequeno ainda, né? Eu queria examinar o sangue dele. Vai, Doutor Connors, se consegue. É por um negócio que o Kraven injetou nele. Ele virou um monstro maior ainda. O Kraven vai pagar por fazer o Connors e a família passarem por isso. É o bicho solto aí, né? O sangue do Connors. Ligue aí na porta. A fera pode estar em qualquer lugar. E a fera tá aí, ó. A fera aqui, ó. Você não tem ideia. É. Você é uma presa incrível. É. Digno do Kraven. Deixa eu explicar o que vai acontecer por aqui. O que é que o Connors não faz? Ele não merece isso. Ele tá lá em cima. Se vocês ou o Kraven ainda forem atrás dele, vocês vão se ver comigo. Eu vou dar. Cara, que bicho. É muito chato esses cachorros, cara. Ele anula meus poderes, minhas habilidades. A caçada ao Lizard acaba agora. O Craven sabe o que ele fez com o Connors? Ele sabe, Peter Tudo isso só pra se provar Caraca, o bicho não morre, maluco Isso aqui é só um jogo pra ele Caramba Eu vou dar uma inesquecível pra ele Opa! Eu vou dar uma inesquecível pra ele O cara não morreu, cara, que isso? Morre, desgraça Ah, eu nem vi que eu tava com a rajada pronta Eu vou dar uma inesquecível pra ele Eu vou dar uma inesquecível pra ele